O governo deflagrou o maior esforço para tentar aprovar, aqui no Congresso Nacional, a reforma da Previdência. Hoje, o secretário Rogério Marinho, que é de Previdência e Trabalho, fez um périplo pelos partidos, teve uma reunião com a Frente Parlamentar de Agricultura, mas ainda não saiu do lugar. Até o presidente Bolsonaro se reuniu com os líderes, falou da importância da reforma, mas nada disso fez mover as peças aqui na Câmara dos Deputados. A instalação da Comissão de Constituição e Justiça, que era para ter ocorrido essa semana, ficou para depois do Carnaval. É lá que a reforma da Previdência vai passar em primeira mão. É o primeiro teste ali de como é que vai ser a base do governo em relação à reforma. Até agora, diz o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não existe nem votos, nem relator para a reforma. Ele consultou alguns parlamentares que não aceitaram a missão. Ou seja, o governo está com muitas dificuldades aqui. E tem mais um agravante. O presidente que o PSL pretende indicar para a Comissão de Constituição e Justiça é o deputado Felipe Franciscini, do Solidariedade do Paraná. Ele é de primeiro mandato. Não conhece as manhas ali, as artimanhas dos parlamentares na hora de querer atrasar projetos. Isso pode atrapalhar a tramitação, uma vez que a oposição vai colocar nessa comissão os seus melhores quadros e os seus guerrilheiros de regimento. Aqueles que só de chegar, eles já conseguem tumultuar uma votação. Diante desse clima, vai ser difícil o governo conseguir empinar essa reforma ainda no mês de março. Portanto, votação em junho é um risco. Mas nós vamos acompanhar tudo isso aqui e contar para você na Rede Vida de televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.